Já viu o Fusca conversível? Você não viu? Aqui tem um pra vocês. Esse aqui é conversível, cara. Olha o projeto desse cara. Que maravilha. Tem um cestinho pra colocar bebida. Olha aqui por dentro. Estofamento. 68 esse Fusca aqui, cara. Olha o detalhe do retrovisor aqui. Tem uma seta aqui, é diferente. Olha isso daqui, cara. Família é muita treta, ó. A porta ela abre do lado contrário, cara. Um capacete aqui, ó. Tem um farol aqui também. Uma corda amarrada aqui, ó. Olha aqui, olha como que é por dentro aqui, mano. Tem um retrovisor aqui. As tampinhas aqui, se você não consegue ver. Tem umas tampinhas aqui também, ó. Aqui em cima é um teto solar. Vários adesivos, né, cara. Ó, estilo rádio. Estilo rádio puro mesmo. Aqui é ratão mesmo, cara, ó. Cara, muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, ó. O Fusca é totalmente cromado, velho. Motor promado, a moto é covagem. Esse aqui tá chamando a atenção aqui no evento, mano. Eu vou tentar pegar uma entrevista com ele. Olha esse carro, velho. Olha a situação, cara. Mano, o carro tá totalmente mexido, velho. Tá irreconhecível o carro aqui. Tem uns lança-missil aqui em cima aqui. Caramba. Olha a situação que tá isso aqui, mano. A pintura. Ratão, cara, ratão. Vai vendo. Aqui deve ter o quê? Deve ter 8,5 de talas, um pra mais, viu. Ou 9, eu acho isso aqui, viu. 8,5 ou 9. Tá ludo pra caramba. Ó, o dono aqui é o Fernando, cara. Fala aí, Fernando. O que é esse projeto seu aí, cara? Então, é um estilo... Tá meio ratão, meio com holly hide. Só que as peças deles estão todas guardadas. Guardadas, cara. Só peguei um Fusca que fazia mais de 25 anos que tava no tempo. Tanquei algumas coisas pra mim usar. E coloquei no meu. Quando eu quero, eu deixo ele assim. Quando eu não quero, eu vou e troco. E troca, né? Ah, já tem dois projetos aí, né? Dois projetinhos, meio holly hide, meio hat-look, assim. Então, mano, mas, mano, essa roda aqui que me impressionou, cara. O que você fez ali atrás pra poder caber aquilo ali? Então, eu peguei... É, a roda mesmo é uma tala 10, só com o que acontece. Ficou normal. Encaixei a roda assim pro furo e só rebati pelo menos um pouco pra não pegar. Não pegar, sim. E pode pôr dois, três atrás que não pega. Nossa, cara. Normalzinho, entendeu? Fica tranquilo. Bonito demais, cara. É. Ali que pneu que tá ali? Pneu 195 6015. É? 195 6015. A frente tá com o pau? Tá com um 85 5515. 5515, cara. Aí, ó. A parte do interior, o que você fez ali, cara? Parece que é um... O que que é isso aqui? Um revestimento lá da empresa onde eu trabalho lá. Cara, mas ficou bonito, hein, velho. Ficou legal. Ficou legal pra ter a traseira lá. Diferente, né? Diferente. Olha aí. Conta um pouco dessa história, esse Fusca aí, velho. Esse aqui é um Fusca 74. Quando eu comprei ele, tava bem, bem zoadão. Fiquei as fotos lá. Aí, andei ele com os dois, que tem os anos com ele meio zoadão. Aí, eu parei ele pra reformar. Aí, eu fiz inteiro. Removi a tinta dele, coloquei roda, mexi em suspensão. Refiz o motor dele. Mexeu do zero pra você, né? Ficou na lata, comprei tudo novo. Nossa, cara. Eu vi as fotos lá dele, cara. Aí, montei... Você mesmo que montou, não foi? Foi. Fiz a pintura. Só não fiz a tapeçaria dele. Aí, foi o Tiago e o Lúcio lá da tapeçaria Estevam. Que montaram pra mim. Lataria. Eu comprei tudo no Lelo Latarias, com o Manoel. Que lataria não dava pra aproveitar mais. Não, até daria, só que o tempo que eu tinha era pouco. Aí, eu tive que fazer meio rápido. Meio rápido, né, cara? Aí, ele é um Beige Nevada, que todo mundo fala que é prata. É, eu achei que era prata, mas... É um Beige? É um Beige Nevada. Ele é da GM, então ele é um pouco mais novo. A roda, que todo mundo cubiça ela, fala que é importada, é mexicana, não é. É uma roda simples, que é a BRW 1000. Ela foi adaptada. É 17? 17. 17. 16540 dianteira, 19540 na traseira. O interior dele é um vermelho turim. Foi feito na tapeçaria Estevam. Estevam também. Os carpetes dele é personalizado, bordado aos gringos. E isso correge lá do sul. Com um visor, que é o quebra-sol de época. Quebra-sol fica bonito, hein, cara? Antigamente tinha som, acabei tirando fora. Tem um som original, não é, lá dele? Não, ele tem só o pezinho. Só o pezinho? É, aqui tinha o sub atrás, eu tirei fora. Ele tem um canal no YouTube, que é o Los Gringos, cara. Tá aqui na descrição do vídeo, hein. Boa tarde a todos. Esse Fusca é um Fusca 1970, segunda série. Ele era de um antigo proprietário. Ficou com ele 38 anos. 38 anos, cara. Eu tive o prazer de brincar nele quando eu era criança. Sim. E quando eu fiquei sabendo que o cara ia vender, eu fui o Felizardo e acabei adquirindo ele. Adquirindo ele, né, cara? Ele de lata, ele era muito bom, mas a parte de baixo dele era muito podre. Tivemos que refazer a parte de baixo por completo. Nossa, cara. E aí, aos poucos, eu fui terminando. Estou colocando uns acessórios de acordo com o que eu gosto. E ainda não está pronto, né? Estamos finalizando. Olha como que é aqui no vidro, cara, ó. Para-brisa Safari. Para-brisa Safari, né, cara? O estofamento dele é inteiro também. Tudo inteiro. O teto refeito, o teto refeito. Olha, inteirinho, cara, ó. A parte de dentro aqui. Eu estou filmando com a GoPro na mão agora, porque ela está... Eu estou sensibilizador, então vai tremer um pouco, mas isso aí é de menos, cara. Olha como que está bonito aqui. A parte do motor ali, você fez alguma coisa ou não? Totalmente original. Original? A gente refez o motor a partir do mês de maio, porque ele travou indo fazer uma visita. Olha, que maravilha, hein, cara? Esse foi o Fusca do Eloy. O Fusca aí que tem história, cara. Eu era apaixonado por Fusca também. Muito obrigado aí pela entrevista. Mesmo com a câmera aqui desligando toda hora, a gente conseguiu fazer aqui. A gente que agradece e sucesso para vocês. Obrigado. Essa aí é uma Marta Roja. Essa aí é uma Chevrolet 3200 1956. Ela é modificada. Modificada. Ela é original, seria V8 a gasolina e socada no chão, baixo, né? Sim. Tamanho de uma caminheta comum. Você fez o inverso. Aí eu fiz o inverso, é a única na América do Sul. Não tem outra igual. Dessa, outro tamanho. 4x4, traçada, reduzida, apropriada, flutuante. Ela é um carro meio de trilha, eu fazia trilha com ela. Fazia trilha com ela. Hoje não mais, aposentei e fico mais com ela. Então ela tem a inspeção alterada, ela é diesel, câmbio de 5 marchas, tudo que torna a Halux embaixo, o freio disso nas 4 rodas, tem ar, direção, trava, vidro, teto, com tudo, com tudo, com tudo. É uma caminheta antiga, só no documento. Só no documento, mas ela está atual. O resto é tudo moderno. Chama atenção, cara. Chama atenção. Nossa, que ela é diferente, cara. Mais 17 anos que eu tenho, só. 17 anos, né? 17 anos que eu tenho. É só dozão. A caminheta é bonita ainda mais. Ah, é diferente. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Foi um evento muito grande aí da Dropped, mano. Não se esqueça de se inscrever aí e clicar em gostei, que vai estar me ajudando bastante, hein? Falou!